Música Mirele, o que a senhora espera para a nossa grande inauguração no templo, no novo templo em São Paulo, no dia 25 de novembro? Eu espero que vai ser um dia glorioso, muito abençoado, que como assim a bispa tenha abençoado muito a minha vida através dos programas dela, eu acredito que muitas almas vão ser salvas nesse dia e até você que está nos assistindo, está em casa vendo esse vídeo, convido todos vocês para estarem vindo até a nós, se juntando a nós, porque eu creio que vai ser um glorioso dia. A gente tem dito que esse dia vai ser um marco, que vai ser um ponto de virada na vida de muitas pessoas e na vida do ministério. E o que a senhora, qual a expectativa da senhora para esse grande dia? A minha expectativa, eu creio que vai derramar uma chuva de bênçãos sobre a vida de cada um de nós, que não vai ser uma reunião qualquer, não vai ser um espaço qualquer, vai ser um templo de bênçãos, de vitória, que a chuva do Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Realmente uma glória maior. Com certeza, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Música Música